Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, visita Consulado Geral Timor-Leste e Rabali, Indonésia. Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, a equipa foi em fila russa visita oficial para a República Popular China e a loronem fulham abril visita cortesia para o Consulado Geral Timor-Leste e Rabali, Indonésia. O Consulado Geral do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, é importante que o Consulado sempre forja no Imbami. É o serviço que hoje tem serviços diplomáticos, que é fácil, para que o Timor ainda vai representar. Os serviços diplomáticos me chamam de voluntários. Primeiro, eu sou a representação de uma missão diplomática em Bali. Eu tenho interesse em Indonésia. Eu tenho interesse em Indonésia e eu tenho interesse em Indonésia. Eu tenho interesse em Indonésia, e eu tenho diplomáticos em serviço de Lourão Cala 24 horas. Quando tem mais timor de Lourão, mais tem mais Europa, Américas e China. Eu tenho atendimento 24 horas, eu tenho muito tempo de atendimento. A Lei Suda Silva clarifica dificuldade com a limitação funcionária. Facilidades no selo que estão resolvido, baseado no plano orçamento que o NB apresenta. Eu apoio Menech Tomac, 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 Menech Tomac. Então, apoio Menech Tomac para 잡ar o meu plano, o meu plano, a me executar, o orçamento, NB acolhado, nBk, Menech Tomac. Hoje eu sou consulado com o edifício de que representa um símbolo da nação Timor-Leste de Níria Bale, NB que aquela cooperação com a Indonésia. Eu me sinto orgulho e me sinto honrado por fazer o serviço para o Interesse Timor. Eu me sinto orgulho e me sinto orgulho e me sinto honrado por fazer o serviço para o Interesse Timor.